Bom dia a todos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus continue abundando em cada coração. Estamos em mais uma manhã, manhã maravilhosa, manhã de bênção e eu estou muito grato, feliz por poder estar aqui juntamente com vocês por mais essa oportunidade. Eu estou com a Bíblia aberta em São Lucas, capítulo de número 7, vou tomar o versículo de número 13 e versículo, aliás, 14 e o 13, os dois versículos. E diz assim, E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram ou o levavam, pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Nós estamos com uma escritura muitíssima conhecida de todos nós, que é a passagem relatada por Lucas, da viúva de Nain. Uma mulher que estava vivendo um episódio na sua vida, uma situação muito lamentável, mas muito lamentável. Não era só lamentável. Situação muito crítica. Porque eles viviam, irmãos, amigos, você que nos acompanha, na época, a sociedade vivia um conceito patriarcal muito duro, muito difícil na época. E por isso vemos aqui, essa mulher, desesperada. Dois pontos me chamou muita atenção, o qual eu quero deixar, talvez três. Que ela, Jesus, quando vindo, a Bíblia relata que Jesus estava chegando na cidade de Nain, que era quase que uma aldeia, uma cidade pequena, que estava ali próximo ao lado oeste-sul do Monte Tabor. Nazaré estava próximo. E Jesus chegando, e a Bíblia relata que eles estavam com uma grande multidão. A mulher vinha saindo da cidade, porque era costume deles não sepultarem os seus mortos na cidade, mas fora da cidade. Nesse contexto, vem essa mulher desesperada. Por quê? Eles eram formadas de seguinte modo. Uma mulher, ela dependia totalmente do marido, para o sustento, para o amparo, para o cuidado, para a proteção. E agora, essa mulher já tinha sepultado o seu filho, o seu esposo, melhor. E vinha agora, pela segunda vez, sepultar o filho agora. Isso significa, irmãos, que ela tinha ficado completamente desamparada. Porque quando uma mulher perdia o seu esposo lá na antiguidade, aquilo representava muito para ela, mas muito mesmo, porque representava a fonte de sustento, de amparo daquela mulher. E quando o marido morria, e ela era considerada de sorte, a mulher, se ele deixasse para ela um filho. Bom lembrar que seria do sexo masculino, porque se fosse feminino, não tinha a mesma relevância. Porque esse filho, então, além de agora, ela viúva, esse filho trazia para ela, o sustento, né, do dia a dia. Era o que ia dar sequência à linhagem da família. Tudo isso pesou para aquela mulher, naquele momento. E então, agora, o pai morrerá, o filho também, e ela vai com tamanho desespero. Talvez pensando, meu esposo não existe mais a não sei quanto tempo. E agora o filho, aquilo estava demonstrando que ela estava desamparada. Por mais que ela tivesse amigos, por mais que ela tivesse parentes, o que restava agora de esperança para ela, teria partido, teria ido embora. A morte do seu filho, do seu único filho, significava sua plena desesperança. A Bíblia fez questão de mencionar viúva e agora único filho. O fato de ser viúva já era uma situação muito ruim. Agora o único filho também estava sendo sepultado. Eu não sei qual é a sua situação que você vive. Eu estou relatando a situação de uma mulher viúva, vivendo um contexto natural, talvez o seu seja físico, social, porque não dizemos espiritual. Eu quero lhes ajudar nesta manhã com essa reflexão. E dizer algo para você, que a história dessa mulher traz uma grande lição. Jesus aparece e diz para a mulher, não chores. Um paradoxo, um contraste com o momento que ela estava vivendo. Como dizer para uma mulher nessa situação não chorar? Outro fato é que Jesus detectou a mulher em meio à multidão. Porque Jesus, ele não julga só pelas lágrimas, mas ele conhece a sua dor. Ele veio de longe e encontrou essa multidão de pessoas e detectou a mulher e aproximou-a. A Bíblia diz que vendo-o há o Senhor. Moveu-se de íntima compaixão pela mulher. A mulher que vinha chorando, dizendo assim, eu dependia do meu filho. Eu dependia do meu marido. E eles se foram. Jesus pôs fim numa história e mudou a história daquela mulher e deixou algo muito sério e profundo para nós aprendermos. Sim. Jesus chegou e disse para aquela mulher não chores mais. E mudou o pensamento, aquilo que ela tinha na sua mente. Porque às vezes, muitos de nós confundimos. Nós pensamos, vivemos nosso momento de desespero, nosso momento de angústia, nosso momento de solidão, porque nós estamos talvez na mesma situação daquela mulher. A fonte na mente dela de toda a esperança, de todo o sustento, de tudo aquilo que ela tinha, tinha acabado. E Jesus chega e mostrou para ela, dizia, olha, que você, o teu filho, é tudo, eu sei. Você precisa dele. Isso Jesus trouxe uma lição ali, porém, a dependência total de cada um de nós é do Senhor Jesus. Agora, aquela mulher passou a entender que do esposo e do filho ela precisava. Agora, ela que dizia, ai de mim, se não fosse, porque é assim que pensava uma mulher casada, ai de mim, se não fosse o marido, se solteira, ai de mim, se não fosse meu pai. Ela agora pode dizer, ai de mim, se não fosse Jesus. Irmãos, eu vejo aqui e quero dizer para você que precisamos entender que das pessoas você precisa, do seu esposo você precisa, da sua esposa você precisa, dos seus filhos você precisa, porém, que você depende inteiramente é dele. Que a sua dependência esteja inteiramente em Jesus Cristo. Ele é o sustento. Ele chegou e disse para aquela mulher, deles você precisava, de mim, eu sou a fonte da sua necessidade. Você depende verdadeiramente de mim. E tirou dos olhos daquela mulher as lágrimas, tirou do coração dela o sentimento de depressão, de angústia, de solidão. E voltou a sorrir novamente. Nós precisamos entender, eu quero deixar para você nesta manhã, esta mensagem. Que você saia desse abismo de sentimento ruim, sentimento de depressão. Deus não vai permitir, definitivamente, que a quebra da aliança, que as pessoas que se foram, a traição que você sofreu, e as pessoas que te rodeavam, a perda de um amigo, não é o fim para você. Porque dele você precisava. Ele foi embora? A aliança quebrada, que você jamais imaginou que fosse, foi rompida? Foi embora? Você foi traído, traída? Então, olhe para cima. Ele quer dizer, com esta lição, que dessas pessoas que te abandonaram, você precisava. Deste amigo que foi, você precisava. Dessa esposa, você precisava. Desse marido, você precisava. Desses filhos. Mas você depende totalmente, é dele. Ele é a fonte. Ele é que emana. dele vem tudo o que eu necessito. Esse fato nós encontramos no livro de Jó. Quando Jó passou por aquelas perdas terríveis, consciente de que ele estava nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, Jó estava ali vivendo o seu momento de calabouço, que eu não estou livre e você não está livre. Somos humanos, somos finitos, somos limitados. Sim. E a mulher de Jó chegou desesperada, como dizendo, eu não vivo sem essas coisas. Existem pessoas que são assim na vida delas. Quando elas têm uma perda na vida, elas se desesperam, estabilizam e parece que tudo acabou. Eu não tenho sentido mais de viver. Jamais. Jamais. A mulher de Jó se comportou assim. Jó, amaldiçoa o seu Deus e morra. Ela estava dizendo com isso, eu não vivo sem as coisas. Eu não vivo sem isso. Eu não vivo sem aquilo. As coisas se vão. Os bens acabam. E Jó provou que a dependência dele estava em Deus. Das coisas você precisa. Da riqueza você precisa. Você necessita do dinheiro. Precisa dele. Você não depende dele. Você depende. É do todo poderoso Senhor Jesus Cristo. E Jó provou isso. Olha, mulher, você fala como uma louca. Você aceitou o bem de bom grado. Por que não aceita agora a prova de Deus? Eu nasci nu. Hoje estou vestido. Bendito seja o Senhor. Jó disse, eu precisava de tudo isso. Eu preciso. Ele lamentou. Não ter um filho para chorar com ele. Cadê aqueles que festejavam nas festas? Sorria junto. Não está mais. Jó disse, eu precisava tanto dos meus filhos. Eu precisava dos meus bens. Só que de quem eu dependo mesmo está comigo. De quem eu dependo está aqui no meu coração. A sua dependência é dele. Coloque todas as suas esperanças nele. Olhe para ele. Viva para ele. Sirva a ele. E todas as demais coisas. Busque em primeiro lugar. E as demais coisas o serão acrescentadas. Repito, para ficar bem gravado. Das coisas, das pessoas, você precisa. Mas de Deus você depende. Deus te abençoe. Deus te guarde. E até uma próxima. Se Deus quiser.